Na decisão, o ministro alega que o piso é financeiramente insustentável. O que é insustentável são os prejuízos que o STF causa à nação brasileira com as suas decisões enviesadas. O que é insustentável financeiramente é os super salários que são pagos aos ministros do Supremo Tribunal Federal. E na última semana, eles próprios aumentaram seus salários. Em 18%, saindo aí, já ganham muito bem, né? R$ 36 mil, com esse aumento que eles próprios concederam, vai para R$ 46 mil. Fora as vantagens. Então, isso é que é insustentável.